Isso é uma cápsula, e nós vamos falar em mais uma grande derrota do governo Lula, hein? Acabou que a Câmara aprovou alterações, ou melhor, não anulou completamente o decreto do Lula que alterava o marco do saneamento, mas tirou os pontos principais ali realmente, que era a permissão de empresas públicas entrarem sem licitação e algumas facilidades que essas empresas teriam para comprovar a situação financeira. Vamos entender isso daí, foi uma vitória da oposição, uma derrota do governo, principalmente, sabe por quê? Pelos números. Já se esperava que a Câmara fosse acabar com esse decreto do Lula, mas com esses números, com uma margem tão grande, realmente foi surpreendente, uma grande derrota para o Lula. Essa notícia foi sugerida por Não traga ódio, o amor está muito caro, Peter de Sunga na Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vocês sabem, o marco do saneamento foi uma legislação muito bacana, uma das boas coisas que Bolsonaro fez no governo dele, justamente por quê? Qual que era a grande vantagem nisso daqui? Ela acabava com o monopólio de empresas estatais de saneamento básico que não tem capacidade de investimento e que ficam atravancando o serviço em vários municípios do Brasil, né? Essas empresas estatais foram criadas lá atrás com a proposta de não o Estado vai investir, vai resolver o problema do saneamento e coisa e tal, mas como sempre acontece, o Estado não tem dinheiro, não tem interesse, os funcionários dessas empresas são funcionários públicos, então, no final das contas, não tem muita preocupação com ser demitido, com eficiência esse negócio. É lógico, tem muitos que trabalham ali, que dão duro e coisa e tal, fazem a coisa funcionar, mas tem muito encostado também, tem muita peixada de político, então, acabam sendo empresas extremamente ineficientes. Mas o principal ponto é esse. Existem empresas privadas que querem investir para fazer o saneamento das cidades e coisa e tal, e o Brasil tem esse problema. O Brasil precisa de saneamento básico, é realmente algo importante. Então, o que acontece? Essas empresas estavam atravancando o processo. O que é o marco do saneamento? Exigia que você fizesse licitação para o saneamento básico na cidade. Então, era obrigado a prefeitura, o Estado, dependendo da situação ali, fazer uma licitação para o saneamento básico na região. E aí, o que acontece? Como essa licitação, as empresas todas podem entrar, empresas privadas e públicas, então, entram em posição de igualdade. O que o Lula fez? O Lula editou um decreto em 2023 para ajudar os amiguinhos dele do Nordeste, justamente dizendo que não, a empresa pública pode entrar sem licitação. E aí você cria um problema. Por quê? Porque justamente os governos preferem as empresas públicas, por quê? Pela questão política, pela questão da roubalheira, pela questão da peixada. Então, esse era o absurdo. O marco do saneamento, muito bacana, tinha um foco de resolver o problema da falta de saneamento chegar a 99% ou 98% de água e 90% de esgoto no Brasil em 2050, 2040. Enfim, tem uns prazos bem arrojados aí, mas é realmente uma coisa importante por isso, porque permite o investimento privado nessas áreas. É algo extremamente positivo. E o Lula sacaneou a coisa. Quis voltar com a... Permitiu que os estados fechassem com empresas estatais. E daí, pronto. Esse era o principal ponto do marco do saneamento. Acabou sendo tingido por esse decreto do Lula. Então, ontem, olha só, o Lira já tinha falado que a Câmara iria derrubar esse decreto do Lula. Perfeito, excelente. Acho que tem mesmo. Até porque os deputados consideraram que isso daí foi um desrespeito com a Câmara. A Câmara votou aquele projeto, aprovou daquele jeito e coisa e tal. Para o Lula vir com um decreto dele e acabar com a coisa toda? Não, não pode. Não pode de forma alguma. Mas, como eu disse, o que principalmente chamou a atenção foi o tamanho da derrota do governo. O governo perdeu, olha só, 322 a 136. Foi uma surra, meu amigo. 322 votos. Passa até PEC contra o governo. Passa impeachment. Impeachment passa? Não sei se passa. Mas muito perto de passar impeachment aqui com esse valor. Então, ou seja, tudo bem. Foi esse caso específico que era um caso que os deputados realmente estavam contra o Lula e coisa e tal. Mas foi uma derrota acachapante. Muita gente não imaginava que ia perder de tanto. E aprovar isso aqui foi a aprovação da urgência para apreciar a matéria. E daí, logo em seguida, a Câmara votou a matéria em si e também passou com muita facilidade. 295 votos a favor e 136 contra. Ou seja, os mesmos 136 que votaram não aqui eram os mesmos do PT, não mudaram. O sim diminuiu um pouco, provavelmente porque muita gente acabou saindo depois, viu que estava com uma folga enorme a votação. Então, o que aconteceu? Foram dois pontos dos decretos do Lula foram derrubados. O que permite empresas estatais prestarem serviços de saneamento sem licitação em região metropolitana e coisa e tal. Ou seja, isso acabou, voltou ao que era o marco do saneamento, tem que fazer licitação, as empresas têm que entrar em competição. E aí, o que acontece nesse caso? Tipicamente, as empresas privadas têm mais dinheiro para investir, entram em condições melhores e vão acabar tomando o lugar das empresas públicas. Isso, para a empresa pública é ruim? É ruim. Ela vai perder aquele contrato. Mas para para pensar, o importante que é as pessoas terem saneamento, esse é o objetivo. A empresa privada, com investimento, vai ter muito mais capacidade de fazer isso. Então, assim, realmente excelente essa vitória aqui da oposição. E ainda fala sobre uma das... a questão da comprovação de capacidade econômica financeira do prestador de serviço. Como eu disse, as empresas para investirem, para se tornarem empresas de saneamento básico, elas têm que comprovar que têm capacidade, têm dinheiro para investir para fazer o saneamento básico. E aí, um dos truquezinhos que o Lula botou lá no decreto dele é que se podia usar contratos provisórios não formalizados ou instrumentos de relações irregulares de natureza precária. Ou seja, tu podia escrever num papel aqui, eu tenho 10 milhões de reais guardado em algum lugar. E pronto, isso serviria para a empresa estatal dizer que tinha... que comprovava a capacidade econômica. Porque o fato é esse. Essas empresas estatais estão todas quebradas, não têm dinheiro. acabam virando entidades políticas que não têm capacidade nenhuma de investimento. O objetivo é justamente tirar elas. Ah, e os funcionários dessas empresas, o que vai acontecer com eles? Cara, não sei. Aí pode ser absorvido pelo governo do Estado, pode ser todo mundo demitido. É chato para eles? É chato, eu reconheço. Mas é aquele negócio. O importante são os pobres, as pessoas terem o saneamento no final das contas. E essas pessoas são pessoas capazes, têm capacitação na área, vão certamente arrumar emprego em algum outro lugar. Então, passou na Câmara, o PT tentou adiar a votação, não conseguiu adiar a votação, passou na Câmara já, vai para o Senado. Agora, vamos ver se no Senado também eles são rápidos para aprovar isso daí, para evitar o máximo de problemas com essas empresas estatais, para evitar o máximo atraso nessa área. Então, essa coisa aqui foi bom por dois motivos. Primeiro, porque no mérito realmente é muito importante, é uma coisa que vai ajudar bastante as pessoas aí no Brasil todo. e também porque mostrou a fragilidade do governo. E aí está aqui o pessoal do G1 tentando explicar por que o governo perdeu, porque tem a burocracia, o fantasma do orçamento secreto que travam as emendas do governo Lula e ameaçam as votações do Congresso. Caramba, até hoje o pessoal não saiu dessa tecla. O orçamento secreto dificultava o Bolsonaro controlar as votações, não ajudava o Bolsonaro a controlar as votações, não. Agora, o Lula quer controlar as votações, o Lula agora pode controlar as votações, ele pode segurar emendas e coisa e tal. Só que os deputados não querem mais brincar disso daí. E aí o Lula está se ferrando nessa história. Ele achou que voltou para o Brasil de 2003? Não, o Brasil mudou de 2003 para cá. Lula não tem mais esse negócio de comprar deputado. Está ficando muito claro que o Lula não tem governabilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.